A Júlia tá te atrapalhando Ela já tá rindo Mas eu não posso rir também Daí você vai ter que tomar uma Acho que ele já pegou Pegou outra cerveja Vai, leia Valendo O que a mãe do saci disse pro filho O que a mãe do saci Disse pro filho Vai Vai num pé e volta no outro Só foi Tadinho, não voltou ainda Nunca mais voltou Aí eu já perdi a primeira E aí, gente? A Cidinha tá segurando? Eu tô me preparando pra mim Entendi É impossível ganhar esse jogo Vai, Cidinha, puxa uma cartinha Segura aí, Ronilson Segura aí Ai, meu Deus Vamos ver se ela vai rir da dela ou não É boa ou é ruim? É boa? Qual o nome do pai do Fábio Júnior? Olha lá Qual o nome do pai do Fábio Júnior? Aí Fábio Fábio Deu pra segurar Deu pra segurar Deu pra segurar É igual Nesses dias caiu qualquer nome da avó Do netinho de Paula Paula O difícil da brincadeira É que a gente riu Da risada do outro Da falta de inteligência A Deus respondeu Quando passa Pô, Cidinha riu? Não, não riu Você não riu? Não Eu tive sorte Eu conheci a história Ronilson vai ficar hidratada Eu ainda estou em estado de graça Então eu vou rir Até vai aproveitar Bom tempo Tenho medo Vai virar todas as cocas que tiver aí hoje Vamos lá Por que quem que não tem nada na cabeça Sente bem o cheiro de enxofre? Meu Deus Por que? Por que quem não tem nada na cabeça Sente bem o cheiro de enxofre? Nossa Nossa Pensando Não sei Porque mente vazia O focinho é do diabo O focinho O focinho é do diabo Essa é boa Gostei dessa Essa é boa Ela é mais pegadinha A do Fábio foi fácil Essa é boa Essa é boa Pode deixar isso aí Já perdi de novo Tem que tomar um gole Tem que tomar um gole Vamos lá Agora é minha vez Eu não sei nem porque eu conto Porque eu já vou dar risada Deixa eu deixar aqui Faz sentido Ai meu Deus O que é alguém Presta atenção que o rolê é geográfico agora O que é alguém Português é ótimo Que nasceu na Rússia Cresceu na África Mudou-se para a América E morreu no Japão Santo Deus Nômade O que é alguém Que nasceu na Rússia Cresceu na África Mudou-se para a América E morreu no Japão Se não é Rússia É Nômade Sabe o que ele é? Um defunto Boa Essa é boa Essa é boa Essa é boa É morreu no Japão É um defunto Ai que merda Morreu Essa é boa Morreu Morreu no Japão É um defunto Vai ver Você Rebenta Gente eu sou péssima Para piada Se eu não rir É porque eu não entendi Eu já vou rir por causa disso Eu já estou rindo por causa disso Ó Vou ler Qual é o cachorro manobrista? Cachorro manobrista Porra Muesli Não? Ah o Muttley do Corrida Maluca? Corrida Maluca É pode ser Não sei Hot Valet Nossa Hot Valet Sem graça É o Hot Valet Essa é em inglês Essa é em inglês É o Hot Valet Hot Valet Os caras são Apelo Mateuzinho Só veste Não Porrebento Ai meu Deus Essa é É boa? É Acho que é Qual a cobra Que desperta O tigre em você Qual a cobra Que desperta O tigre em você Porra Cobra cai Cobra cai Não sei A Sucurilhos Nossa Sucurilhos Essa foi horrível Horríveis Horríveis Semana passada caiu do ator que não tá gostando do ano É o Keanu Reeves A gente faz segunda rodada Nossa São duas rodadas porque É muito bom É muito bom É que daí a gente bebe mais também Ajuda Qual é o time Do compadre Washington Ah eu amo o Tchan Qual o time do compadre Washington Tchan É o time que você mais gosta Tchan Porra Palmechan Corintian Ah não Aí não dá né Corintian é foda né Corintian Pô O compadre Washington Aí não dá Ainda bem que ele é reano né Corintian Aí lá vou eu Hã? É só pra fazer o Corintian É É Só da piadinha safada Vai Cidinha Arrebenta Tá no inglês Vai Só essa balançada de cabeça Já valeu já Qual o filme da Xuxa Que se passa em hospital Filme da Xuxa Que se passa no hospital Filme da Xuxa Que se passa no hospital Não sei Xuxa e os doentes Ai que mancada Xuxa os doentes É que tem os doentes né Eu já falei um doentes assim Que era doentes Ai que mancada Que dó né Ai eu perdi de novo Cada risada é uma tuberculose A pressão cerebral Um extraterrestre tentou colocar roupas no varal Mas não conseguiu Qual é o nome do filme? Um extraterrestre Tentou colocar roupas no varal Mas não conseguiu Qual o nome do filme? É uma coisa com Predador Pregador Ali versus pregador Ali versus pregador Boa pô Essa é só É quem mais tá bebendo Ainda bem que você tá na coca Mas açúcar também sobe viu Açúcar também deixa muito louco Sobe a diabetes Puta merda É É É Cafeína pura Ai Deixa eu respirar ali Bé o diafragma Boa Por que o refrigerante É sempre expulso Na hora da prova? Você sabe essa gente? Por que o refrigerante É sempre expulso Na hora da prova? Coca-Cola? Porque a Coca-Cola A Coca-Cola Você tava tomando ali A Coca-Cola Ai Ai Opa Julinho é nosso abastecimento? Tem mais um chorinho aqui Bé Backstage Conta V Pega Mais uma cartinha Não São só duas rodadas São só duas rodadas Senão Sai todo mundo muito louco Com o que? Canelinha? Caipirinha? A gente faz quando tem o Ike Drink aqui Não arrebenta ele cachaçar aqui É bom demais Interessante Essa é boa? Essa é boa? É boa É boa Pode ir Pode ir Qual detetive que tem irmão gêmeo idêntico? Detetive que tem irmão gêmeo idêntico Sou ruim Xerox Holmes Nossa Xerox Holmes Sou ruim Essa foi em inglês Essa foi em inglês Xerox Xerox Holmes Enquanto eu boto a cervejinha aqui Que eu já bebi de novo Vai Matheuzinho Rebenta Ah, essa é fácil Essa é boa É, não sei se é boa Mas é fácil Qual a doença mais comum entre os borracheiros? Doença mais comum entre os borracheiros? Malária Malária É É É isso aí A prof acertou, amor Prendeu, mané, a professora A professora é boa, hein? Olha lá, agora não rios Não sou de rios, não, hein? Não sou de rios, não, hein?